... Olha o tiro para o gol! ... Adriano! De falta, a cobrança precisa... ... por 1x0, gol do Adriano, olha o Nenê, veterano perigosíssimo! Gol! Santa Terezinha! Nenê iguala tudo! Tem modificação ali no time. Quando o Nenê domina, faz o giro, tocou! Gol! De Santa Terezinha! Nenê! Vai embora Cristiano, deixa na frente, Maicon, que bola! Gol! Que gol do Cristiano! Que jogada linda, trabalhada! Mais um lance... Teve reversão aqui. Olha só o time do Guimarães para o gol! 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 Adriano! O tempo passa, atenção! Gol! Adriano! Esta final do futsal, Nenê, Thiago, é penaltiável pra eu estar apontando. Arca, penalidade, o árbitro, Genésio Bofim, pro chute. Partiu pra bola, pro gol! De Santa Terezinha! Nenê é o terceiro dele. Terceiro dele no jogo, com a contra ponta pro centro. Termina a decisão! Tá aí a festa da borracharia, Guimarães fica com o título. 4 a 3 no final, que teve de tudo. Itaporã foi palco de mais uma grande competição. A Taça Cidade do Peixe, com 20 equipes dessa localidade. Então, nós temos orgulho, e sabemos que a Prefeitura Municipal, com o prefeito Marcos Paco, vice-lindomar, tem dado todo apoio pra que a gente esteja à frente do esporte da cidade. Então, nos dá muito orgulho a gente saber que acabou, teve falhas, e a gente sabe que nas próximas a gente vai corrigir. Mas todas as equipes estão de parabéns, o pessoal da GESEL, mais uma vez, ressaltar o prestígio que o prefeito Marcos Paco tem dado ao esporte do município. Obrigado a vocês. Fizemos uma bela campanha, estava atuando bem, e por uma ocasião a gente foi expulso e ficou de lá de fora torcendo, ajudando, e não deu pra nossa equipe, perdemos o jogo na prorrogação. Mas é isso aí, é uma final, uma decisão, acho que todo mundo tem que se doar dentro da quadra, e o time deles foi merecedor, apesar da confusão que teve no final, o time deles foi merecedor e mereceu esse título de campeão. No começo estava bastante esfalcado, o nosso goleiro não estava presente, devido ao jogo anterior que ele foi expulso, mas está bom, isso abrilhanta muito o futebol de Itaporã, espero que no próximo campeonato a gente esteja presente novamente com duas equipes igual a gente participou, pra modo de abrilhantar muito mais. Mas igual eu te falei, futebol é o dia, e nossa equipe não se acertou hoje, infelizmente, fomos no segundo lugar, mas também está bom, nós peguemos o segundo lugar e o quarto lugar, sendo duas equipes Santa Terezinha, quer dizer, tinha 18 times, se não me engano, nós saímos com o segundo lugar e com o quarto lugar, pra Santa Terezinha é muito importante isso aí. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti